Vamos agora continuar o nosso curso de oratória para profissionais da Constituição Civil. Como eu falei para vocês, é muito importante o fato de você saber contar uma história, você utilizar o storytelling para você poder passar as suas ideias. E dentro do contexto da narração, tem quatro pontos que são chave, que são fundamentais que eu quero deixar claro aqui com você. Primeiro ponto, fundamente a sua história num personagem pelo qual seu interlocutor, sua plateia, possa sentir empatia. Então, por exemplo, eu falei para vocês mais recente, na aula anterior, sobre a minha história e minha saga de quando eu fui para os Estados Unidos fazer o curso lá no Vale do Silício. Então ali, o personagem sou eu, mas poderia ser uma outra pessoa. E é importante que você mostre aquela pessoa e que a pessoa tenha empatia por ela. Beleza? Construa tensão. Você precisa trazer a curiosidade, intrigar as pessoas, trazer realmente um perigo naquela situação. Então, no caso da minha história, a história real, tinha um perigo, eu tinha um curso, eu tinha investido um valor alto e, como vocês viram aí, podia ou não acontecer. Eu podia ter perdido tudo, eu podia chegar a tempo. Enfim, transforma em uma curiosidade. Faz com que a pessoa queira ouvir aquela história até o final. Dê o nível correto de detalhe também. Claro que dentro dessa minha história, se eu for contar para você aqui, eu posso falar em 10 minutos, mas eu posso falar em 3 horas. Então essa questão do nível de detalhe também é muito importante. Tem muita gente que é prolixa pra caramba, quer contar todos os detalhes, e aí acaba a história se arrastando, fica acessível, velho. Acaba ficando mais chato do que intrigante. E aí você precisa ter, obviamente, um... Você precisa se tocar, na verdade. Com quem é que você está falando? Aquela história vai ser rápida ou vai ser uma história devagar? Por exemplo, se você chama os seus amigos na sua casa e eles querem ouvir sobre isso, não tem problema você passar mais tempo falando. As pessoas estão aí para o que você vai falar. Mas se você está em uma reunião com um cliente e você só quer trazer aquela história para ilustrar um fato, o mais rápido possível é o ideal. Beleza? Então veja aí, se toque, veja em qual contexto você está inserido para você poder trazer o nível de detalhe. Beleza? E, para finalizar, você tem que terminar a história com a resolução satisfatória. Ela pode ser engraçada, comovente, reveladora, enfim. Tem que trazer alguma chamada para a ação no final. Não basta apenas você terminar a história e o cara... Opa! Mas e qual foi a reflexão que eu tirei? O cara nem riu, não foi engraçado, não foi nada. Então vai, ó. Se essa é a sua história, não é engraçada, não é comovente, não é reveladora, não precisa nem contar para ninguém. Vou trazer um outro exemplo aqui de história para você poder entender aqui o engajamento que acontece. Veja bem, quando eu tinha ali 8 anos de idade, eu trabalhava fazendo o quê? Eu trabalhava gravando as fitas de VHS da escola do meu pai. Então ele gravava algumas aulas de eletrônica. E aí eu era a pessoa responsável por gravar o VHS. A gente montava vários videocassetes, você botava uma fita, na verdade você botava várias fitas, apertava no rack. Ele gravava, depois que terminava, eu tirava aquelas fitas, tirava o lacre e pronto. Empacotava, estava pronto o meu pai vender. Para você ter uma ideia, meu pai vendia aquelas fitas ali por 10 reais e me pagava 1 real por cada cópia. E na verdade eu não só fazia cópia. Eu botava, fazia cópia, tirava do lacre, botava na caixa, botava etiqueta, botava o nome, enfim. Era toda uma organização para ser vendida. E aí, certo dia, eu já ganhando dinheiro, já estava comprando Totó, videogame. Meu pai já estava me devendo lá 100, 200 reais. Eu lembro que eu fui com uns amigos meus comprar uns videogames lá, umas fitas. E cada um tinha um dinheirinho contado e podia pegar uma fita, né? Que o pai dava o dinheiro lá para comprar. E eu chegava logo estarrando e dizia assim, ó, quanta é essa caixa aí? O cara tem 30 reais, 40 reais. Eu disse, opa, levo tudo. E aí eu estava nessa pegada. Meu pai viu isso e fez, meu Deus do céu, eu estou considerando a dever muito a esse menino. Vou fazer o seguinte. Ele pegou, eu trabalhava gravando 4 em 4 VHS. Tinha 4, sei lá, vídeo cassete lá e eu ia gravando de 4 em 4. Ele pagava 1 real. E ele fez assim, bicho, eu vou botar 8 VHS e vou pagar 50 centavos por fita. Ou seja, ele dobrou o meu trabalho e reduziu na metade a minha remuneração. O que é que eu fiz? Greve, velho. Parei de gravar a parada. Automaticamente, ele também parou de vender, porque não tinha mais a mão de obra para poder gravar. E aí, se encerrou ali o que poderia ter sido o início da layout online. Então, essa é uma história que mostra, por exemplo, aqui ó, o personagem que sou eu. Atenção que existia, a curiosidade pelo fato do meu trabalho, o que eu ia fazer depois que meu pai, enfim, viu que eu estava ganhando ali muito dinheiro. Trouxe o nível correto de detalhe, pude trabalhar com essa história rapidamente. E trouxe uma resolução satisfatória no final. É uma história que é engraçada. É uma criança de 8 anos aí pedindo greve de trabalho do pai. Então, é interessante que você fundamente faça esse checklist aqui da narração para que você possa aí treinar a história que você vai contar para o seu cliente, ou na sua apresentação, ou no seu, enfim, no seu TCC lá, o que você quiser apresentar. Beleza? Outro ponto bem importante, velho. Como explicar conceitos difíceis. Esse é o conteúdo que a gente vai falar na nossa próxima aula, A Maldição do Conhecimento. E a gente vai entrar em detalhes em relação a isso. Um forte abraço e até lá. Um forte abraço.